E hoje aqui nos nossos estúdios a gente recebe, gente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a Sendu, Jamis Guerra, que já está aqui junto com a gente, né? E a Secretaria Sendu vai apresentar o balanço de obras aí executados pelo Orçamento Popular 2022. E pra falar sobre esse assunto, Jamis já está aqui, vamos conversar, explicar pra nossa sociedade, trazer esclarecimentos, né? E o principal que eu gosto sempre, quando eu trago um gestor, um representante, é deixar a nossa população mais próxima, né? Deixar a nossa população, saber que a nossa população pode chegar até Jamis, pode falar com Jamis, pode cobrar de Jamis, né? Porque é por isso que você está lá à frente da nossa Secretaria, né? Saiu de uma Secretaria, de uma pasta, agora já está em outra, então experiência não falta, né, Jamis? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos que estamos assistindo, prazer estar aqui. Hoje nós temos às 10 horas no Palácio da Música, no evento da Prefeitura de Teresina, em que nós vamos estar prestando contas, né, do Orçamento Popular 2022, né? Cujas obras serão executadas agora, no ano de 2023. A importância do Orçamento Popular é que ele é um pedaço, né, do orçamento, que não depende do prefeito, não depende dos vereadores, mas eles são obras indicadas pela comunidade, que tem uma importância naquela localidade, às vezes até de modificar a qualidade de vida daquelas pessoas, né? Então, às vezes, imagine uma localidade que consegue aprovar uma obra do Orçamento Popular, onde não há uma área de lazer para as crianças, então eles pedem um campo de futebol, né? ou uma praça, porque a população não tem onde se encontrar, então é muito importante, desse ponto de vista, e o prefeito, doutor, pessoa, tem sido, assim, muito firme com as secretarias para que isso, de fato, chegue a acontecer realmente, e é isso o nosso compromisso. Vamos desmistificar, James, de fato, o que é e como funciona, de fato, o Orçamento Popular de Teresina, para o pessoal que está em casa, né? Diz assim, mas como é que eu vou conseguir chegar até lá? O que eu posso cobrar? O que eu vou ter? O que eu vou ganhar? Bom, são feitas eleições regulares, né? Para que esses conselheiros, dentro das associações de moradores, sejam reunidos, né? E, a partir daí, eles entram, né? Numa conversação, e dali sai a produção de um grupo de obras, né? Então, é interessante, porque o processo é como um processo político comum, né? Ah, olha só. Imagine que determinadas associações se unem, né? Ora, se unem com outras associações para determinada obra, na região leste, vamos supor, e, ora, eles se unem com associações de outros bairros, né? Para ter o apoio também deles, sim, em relação às outras obras. Então, é um processo político bem interessante, né? E bem complexo, até, né? Mas que, no final, a gente chega com um grupo de obras, né? Que vão atender essas comunidades. E daí, a Prefeitura, através de praticamente todas as suas secretarias, né? Porque a SENDU, ela coordena o orçamento popular, mas a SEMPLAN coordena as secretarias que executam as obras. E, praticamente, toda a secretaria da Prefeitura tem uma obra do orçamento popular. Olha só que bacana! Então, é bastante interessante, porque é uma ação por inteiro da Prefeitura, levando essas obras ao munícipe do nosso estado. E, por isso, é importante os líderes das comunidades, né? Dos bairros estarem presentes, participando, para poder participar desse orçamento participativo, né? Isso, por isso, a reunião de hoje, para que eles tomem conhecimento de forma muito transparente do que já foi feito, e dizer, né? Que é a principal notícia de hoje, né? Vou dar um spoiler aqui para vocês. Opa, adoramos spoiler! Veio que mais de 60% das obras, elas já estão em licitação. Portanto, elas estão já encaminhadas para o final do processo, para que elas, então, de fato, cheguem à comunidade. Então, o reunião de hoje é para isso. Então, James, não conta para a gente, como é que foi criado esse orçamento participativo? Bom, ele já tem alguns anos na Prefeitura, foi incorporado por lei, né? E nós tivemos os problemas da pandemia de 19 e 20, em que isso ficou um pouco prejudicado. Assim que o doutor Pessoas assumiu a gestão, ele, então, deu prioridade a esse tipo de ação, fizemos uma reorganização do orçamento popular, e hoje nós estamos na fase de execução já de algumas obras. Esse ano, 2022, foram 22 milhões de reais em obras, né? E para o ano 2023, nós teremos ainda mais recursos. E 24, né? O orçamento ainda está em fase de planejamento. Já saberemos disso quando ele, de fato, for aprovado esse ano. Mas, assim, é um dinheiro que é um tipo de investimento da Prefeitura que é importante, tanto para a Prefeitura como para as comunidades. E a gente consegue atender 144 obras, né? 144 obras, né? Que são atendidas por esses 22 milhões de reais. Olha só, gente. E mais uma vez, lembrando que você pode estar ciente, participando hoje, né, James, aí, do lançamento. E o que será apresentado no evento de hoje também, James? Hoje nós teremos um relatório, né, de tudo que já foi feito em 2022. Teremos reuniões também, no sentido de algumas modificações que precisam ser feitas. Vou te dar um exemplo, né? Foi aprovado na Zona Norte a continuidade de uma determinada rua, mas essa rua, ela dá um acesso ao rio. Então, a gente provavelmente vai transformar essa obra numa escadaria, ao invés de uma rua, né? De acesso a carros. Então, para isso, precisa que os conselheiros tomem conhecimento, né? Aceitem, aprovem. Aprovem essa particularidade, né? E substituam o objeto da obra. Tudo isso passa por esse processo. E daí a importância de hoje os conselheiros irem. Também os presidentes de bairro, né? Que têm obras que vão beneficiar aquela comunidade. É bom que eles acompanhem para saber se a sua obra teve algum problema no projeto. Ou já está licitando, se já tem data para começar a obra. E por aí vai. Bom, gente. James, então a gente já pode perceber que já tem obra em andamento. Tem obra para vir. O que já foi executado aí? O que ainda está por vir? Bom, nós tivemos 22% de obras já executadas. Muita coisa relacionada com asfaltamento, né? As comunidades. Mas tivemos também campo de futebol, tivemos praças, né? E, enfim, são obras das mais diversas, né? Às vezes é um reparo de uma galeria, às vezes é uma escadaria de acesso, né? Às vezes é uma reforma de uma praça, às vezes é um centro esportivo. Então depende muito do que foi aprovado para aquela região. Entendi. E tem um cronograma? Como que funciona essa execução toda? Depois de todo o orçamento aprovado, como que é o cronograma de tudo? Bom, os processos, eles têm que receber um projeto técnico de engenharia. Em seguida, eles são submetidos a uma licitação, que é uma forma transparente de contratar obras. E depois da SEMA participar com a licitação, a Secretaria da Ponta vai executar aquela obra que é acompanhada também, né? Por conta de se tratar de dinheiro público. É acompanhada pelo Tribunal de Contas, é acompanhada pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Finanças e também pela Sendu. Então o cronograma de obras é algo que a gente quer estar aprovando também nesse relatório para que, periodicamente, a gente consiga levar essa reunião para que todos fiquem realmente acompanhando o processo de fato. Então tá aí, gente. Lembrando que você pode participar hoje aqui também fazendo perguntas para o Jônes, que está aqui hoje no nosso Bom Demais, falando aí sobre a Sendu, né? Sobre hoje esse evento que você está trazendo, que você começou na pasta recentemente, você veio das Saades, né? E já é uma experiência e que é tudo interligado, né, James, na verdade? Sim, todas as secretarias têm que trabalhar como um corpo só, né? E a Sendu coordena essas ações do Orçamento Popular, mas a Sendu é quem coordena as Saades e as Saades é quem executam as obras. Então, realmente, todo mundo junto e misturado. E a Prefeitura toda, né, agindo. Aham. Como é que vai ser a apresentação aí do Orçamento Popular 2022? E também, já falando e explanando para o pessoal de casa, quem pode participar, quem vai poder estar lá também e já convidando o pessoal? Bom, a reunião, ela é pública, né? Todos podem ir lá acompanhar, mas especialmente os conselheiros, né, que têm poder de decisão e que vão estar levando isso para as suas comunidades a título de informação. Mas é uma reunião aberta. Então, nós abriremos o relatório, né, contando, né, através de gráficos e de relação de obras já executadas, tudo o que já foi feito. Teremos a fala, né, do compromisso de cada secretário da Prefeitura informando o que já foi feito lá no seu, na sua pasta. E a gente quer ter uma fala também do prefeito, que é quem coordena todo esse processo. Com certeza, gente. E aí, é uma oportunidade, claro, para você aí, estar presente e ciente de tudo que vem acontecendo, não só na Sendu, mas também dentro da Prefeitura de Terezinha e poder cobrar, né, Jean? Exato. Afonso, essa, todo gestor tem que saber que dentro da sua atividade está justamente a cobrança por aquilo que está determinado que aconteça. As pessoas têm muita expectativa e com razão, né, pagam seus impostos, querem ver o retorno disso através de obras. Exatamente. Bom, está aqui, James Guerra, agora, à frente da pasta da Sendu, né? Vai ter esse primeiro evento hoje que a gente está aí, que é o Orçamento Popular 2022. Mas o que você está preparando mais também, James, aí, para a população? A gente ansia muito aí por melhorias, mudanças, limpeza pública. Como a gente acabou de pontuar, é uma coisa interligada à outra. A gente pode também esperar, sim, não só a sua participação, mas também a sua cobrança? Bom, pode sim. A Sendua é a secretaria que trabalha organizando a questão da limpeza pública junto com as Saades, né? Nós coordenamos e as Saades executam diretamente. Nós tivemos uma intercorrência relacionada ao contrato atual da limpeza pública, mas isso está sendo resolvido já pela Secretaria de Finanças e pela Procuradoria Geral do município. E o prefeito que orienta todo esse processo já determinou que, em junho, todas as ações de limpeza, né, no sentido de se recuperar aquilo que foi deixado para trás por essas paralisações acontecidas, que a gente agora, no mês de junho, retome tudo. E sanado esse problema, né, que a Procuradoria está cuidando, a gente quer que, de junho para frente, esses problemas tenham sido superados e a gente consiga levar a limpeza pública a contento da nossa população. Isso é muito importante, digo isso porque eu fui uma das que levantei a bandeira aqui da nossa limpeza pública, né, passei nas ruas da nossa capital e vi muito lixo acumulado. E eu disse, não, não é o lugar onde eu vivo, não é o lugar onde eu quero viver e não é o lugar onde eu quero que os meus filhos cresçam. Eu quero ver nossa limpeza pública em dia também, por isso que eu estou aqui também como cidadã, cobrando isso aqui junto com os nossos telespectadores também. Então a gente vai ter de volta aí tudo... Sim, e a gente pode fazer uma outra entrevista também. Com certeza. Para que a gente possa estar acompanhando isso com periodicidade. Opa, já gostei, já gostei aqui do desafio lançado, viu, seu Janis? Desafio lançado junto com o nosso superintendente aqui, o nosso gestor Janis Guerra, que conhece de fato, né, já foi candidato a deputado, já estava aí à frente de muitas bandeiras também e sabe de fato o que está acontecendo. Então a gente vai estar sim junto com ele novamente aqui para cobrar, não só a limpeza pública, mas também outras benfeitorias que você junto à prefeitura vai estar trazendo para a gente. Com certeza, é um compromisso nosso, né, da prefeitura, da outra pessoa. É um prefeito muito comprometido com tudo aquilo que ele se prontificou a fazer e a gente vai estar nessa missão aí trabalhando pela nossa cidade. Vamos lá, a gente tem pergunta de telespectador, né, deixa eu ver aqui, você pode participar, gente, no nosso Instagram, tá bom? Arroba PGM, bom demais. Tá aqui, é a Marta, tá perguntando, Stefania, pergunta para ele se a Sendu vai ter participação na Minha Casa Minha Vida. Sim, a Sendu é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O Minha Casa Minha Vida é um programa de financiamento de casas pelo governo federal. A gente está aguardando, né, que o governo federal, né, estipule as diretrizes para o município, né, então o município se adequa a essas diretrizes e aí o ministério vai dizer com quantas casas ele pretende beneficiar a cidade de Terezinha. Sendo assim, a gente tem uma busca ativa no nosso cadastro e tem também a atualização desse cadastro. Mas por que, Stefania? Porque muitas vezes as pessoas que estão dentro do programa habitacional da prefeitura já foram contempladas, ou pelo governo do estado, ou pela prefeitura, ou enfim, né, faleceram. Então esse cadastro, ele é sempre atualizado e a gente ainda não está fazendo isso porque a gente não tem o quantitativo do que virá, né, de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para Terezinha. Mas nós já estamos em processo de adequação à normativa e o governo federal vai dar essa diretriz para que a gente aqui possa então se adaptar e temos a compreensão de que haverá sim um ganho, né, no programa habitacional do país e também em Terezinha. É, em Terezinha também. Para quem já tem cadastro e para fazer novos cadastros? Isso, e na prefeitura, né, o prefeito autorizou 112 casas no conjunto chamado Leonel Brizola, que está em vias de iniciar a obra, e temos na região do Camboa mais 302 unidades habitacionais. Essas ainda estão em projeto, né, para que a Caixa aprove, mas essa 112 já para começar no mês de julho. Tá aí, Marta agradece a sua resposta e vamos ficar atentos, né, James, que vocês vão estar divulgando também sobre o projeto Minha Casa Minha Vida. Vamos sim. Então tá aí, meus amores, esse foi James Guerra. James, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Já está marcado o retorno, né, junto também trazendo novidades, melhorias junto à secretaria, mas não só sobre a secretaria, mas também junto à prefeitura, porque é sempre interligado as ações e as secretarias, e isso é super importante para o nosso crescimento populacional. Muito bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que estamos à disposição. Tá aí, gente. James Guerra, para vocês aí de casa, tá? Pedidos também aí dos nossos telespectadores, vai tudo se resolver. Seja bem-vindo, James, viu? Um bom dia, uma excelente semana para você.